Olá meninas, bem, hoje o vídeo eu resolvi fazer de uma tag que eu vi outras meninas fazerem do canal Éramos Dois, eu gosto muito dos vídeos dela, eu depois vou identificar-me. A primeira coisa que me faz feliz é a minha família. Quando estou com a minha família é uma sensação... Seja onde quer que esteja, se estiver com a minha família sinto-me em casa. É aquele colinho, aquele menino que só se tem com a família. Dois, o meu namorado. Quase o mesmo sentimento, se não o mesmo sentimento quando estou com a minha família. É sem dúvida uma das coisas que me faz feliz e acho que nunca me sinto feliz. A terceira, os meus animais. Aliás, tudo quanto é animais. Exceto répteis e qualquer animal de sangue frio ou insetos, adoro animais. Quem me conhece sabe que eu adoro animais. Há muitas vezes, há muitas vezes que eu não tenho idade. Esse animal pode ter sarna, pode morder, pode ter isto ou tem que... Ai, não interessa se for um... Nunca me aconteceu até hoje a ir ter com algum animal que me mordesse. Portanto, nunca fui mordida por nenhum animal. Então, pelo menos por enquanto não tenho medo de vejo um animal. Chamo-se ele vir. Estou a mão a cheirar e depois faço festas de todas as festas que eu pedi. Aliás, se tivesse espaço e se tivesse dinheiro, a minha casa seria um canilo ou um gatil. Eu adoro animais. Quarta coisa. Isto não está por ordem de prioridades. São as dez coisas que me fazem feliz. Os números são só para eu não perder as dez coisas. E começar a dizer vinte ou quinze ou só três ou quatro. A quarta coisa que me faz feliz é decorar e organizar. Mas vejamos... Decorar eu sempre gostei. Organizar foi uma coisa que me deu a partir dos 19 anos. Em que eu fico extremamente realizada em organizar gavetas, organizar estantes, tentar encontrar técnicas da organização que facilitem não só o dia-a-dia, como fique visualmente mais bonito. E se quiserem, podem ver o meu vídeo do meu closet, em que eu organizo e foi o dia em que eu me sinto extremamente realizada. Eu montei o closet. Eu e o meu namorado fomos comprar, mas ele depois teve que ir trabalhar. Então, eu desmontei as caixas. Eu montei. Tive a ajuda do meu sogro em algumas partes mais difíceis. Mas posso dizer que eu que montei uma coisa. E adoro organizar, adoro arrumar. Claro, se eu preciso vou ali à minha mesa de cabeceira e se calhar está uma bagunçazinha a minha gaveta. Mas a Onyx é um dos poucos sítios onde eu me dou ao luxo, vá, de ser desorganizada. 5. Arranjar-me e maquilhar. Adoro. E acho que seria a cura para muitas mulheres. Porque maquilhar e arranjar não é uma fertilidade. No fundo, é uma maneira de aumentarmos a nossa autoestima. Tal como adoro pintar o cabelo. Só que o meu cabelo está muito frágil, está muito estragado. Eu nem alisamentos faço mais porque tenho muito medo. Ele está muito fragilizado. E ele tem aguentado imensas estruturas nos últimos 5, 6 anos. Portanto, eu agora vou fazer uma pausazinha em produtos químicos no cabelo. Vou tentar fortalecê-lo também para ver se ele cresce mais porque ele está se apartindo muito. Mas adoro. E acho que todas as mulheres se viam arranjar e maquilhar. Nos dias de hoje não é caro. Maquilhagem. Aliás, eu não sei se já vai... Quando puser este vídeo, se veja, já vai estar um vídeo sobre maquilhagem low cost. Em que com 30€ consegue-se um pack de maquilhagem praticamente completo. Super barato. No site da Maquilália é super barato. Juro que ainda não vos falei nesse site, porque também fiz agora uma encomenda há pouco tempo e ainda não tive a oportunidade de vos falar sobre. Mas é um site fantástico com maquilhagens a preços acessíveis e maquilhagens que cá em Portugal não temos assim à venda nas lojas, pelo menos não nas regulares para pessoas com menos dinheiro. Ou seja, continente, lojas mais acessíveis, neste caso não vou falar de maquilhagem low cost, para provar que não é preciso ter muito dinheiro para nos maquilharmos e arranjarmos. Sexta coisa, eu vou fazer aqui uns pontinhos que era para não me esquecer das coisas. Planear a vida como a namorar. Adoro. Nós temos a nossa vida basicamente planeada. Toda a gente diz, se queres ouvir Deus rir-te, se queres ouvir Deus rir-se, conto-lhe os teus planos. Não me interessa. Não me interessa se vão correr mal. Não me interessa se não vão correr como nós queremos. Mas quando as coisas não correm como nós queremos, nós geralmente conseguimos arranjar uma solução. e eu e ele adoramos planear. Mais. Comer caracóis e moelos. É assim. Eu adoro petiscos. Eu acho que uma das coisas que me deixa mais feliz, uma das coisas que me faz adorar o verão. Não é só praia e sol e, aliás, praia e sol também me deixam felizes. Mas, mais do que isso, é porque no verão há oportunidade de comer petiscos com os amigos. Principalmente bem agora à Feira de São Pedro aqui em Torrecedas. E eu adoro petiscos. Adoro tasquinhas. Eu gosto de vinho tinto. Aprendi a gostar também por volta dos 20, 21. Adoro vinho tinto. Mas nas tasquinhas eu já nem quero saber se o vinho realmente é bom. O que interessa é obber vinho, obber vinho imperial e comer caracóis, pipis, orelhas, polvo. Adoro. Adoro. É daquelas coisas que me faz feliz, principalmente se estiver rodeada de bons aditos. Oitavo. Limpar a casa toda. Adoro limpar. Principalmente sobre a minha casa. Adoro. Adoro. Limpar. A única coisa que me estressa é quando eu gosto de ter as coisas limpas e não ter tempo para o fazer. Isso irrita-me. Mas, quando tenho tempo, imaginem, quando estou de férias, uma das coisas que eu mais gosto é ter um dia inteiro para limpar tudo. E depois de estar tudo limpo, sentar-me só e olhar. Está tudo limpo e está tudo arrumado. Uau. Sinto-me feliz. Eu fico feliz com coisas muito pequenas, é verdade. Nono. Fazer qualquer tipo de compras. Adoro fazer compras. Compras online, se ser online, adoro fazer compras. Pena que é tal coisa quando nós não nascemos ricos, quando somos pobres. É muito triste, mas adoro fazer compras. E gravar vídeos. A décima e a última, adoro gravar vídeos. O primeiro vídeo que eu gravei, assim, eu a falar para a câmara, lembro-me que me senti super envergonhada. Como se estivessem aí, desse lado, já aqui na câmara, a olharem para mim e a sentir-me super envergonhada. Mas, adoro gravar vídeos. Posso não ter muitas visualizações, mas adoro gravar vídeos. E sinto-me muito feliz pelas poucas pessoas que vêm, pelas poucas pessoas que me fazem gosto. Adoro gravar vídeos. E estas são as 10 coisas que me fazem feliz. Pelo menos por enquanto. É a tal coisa, tenho muitos planos. E a vida vai avançando e, se calhar, quando acabar a minha casa e quando começar a constituir a família, hei de ter 10 coisas que me fazem feliz totalmente diferente. Então, estas, em 2014, estas são as 10 coisas que me fazem feliz. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostam deste tipo de vídeos, façam um gosto e subscrevam o meu canal. Não se esqueçam de, se quiserem taggear-me sobre alguma tag-9 que andei que eu ando desatualizada, façam um comentário ou mandem-me um e-mail que eu vou ter todo o prazer em responder e em fazer o vídeo para vocês. Obrigada e vixinhos. Tchauaaaaa Tchau Obrigado.